Oi bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Último vídeo do ano, gente, nem acredito, nossa, esse ano passou voando E antes de começar o nosso último caso de 2018, eu queria falar com vocês bem rapidinho Na verdade o que eu queria mesmo era agradecer vocês, porque esse ano foi um ano bem difícil pra mim Provavelmente o pior ano da minha vida em alguns aspectos, eu perdi várias pessoas que eu amo muito Então foi um ano bem difícil, não só nessa parte de família, mas também em relação ao meu trabalho Eu tive altos e baixos esse ano e por algum motivo, não sei, por sorte talvez a minha No final desse ano muita gente acabou encontrando o meu canal E aí a gente dobrou o número de seguidores em tipo um mês e meio e eu não consigo nem acreditar Bem no comecinho de dezembro, no dia 3 de dezembro, a gente completou 400 mil inscritos E hoje, nesse exato minuto que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, o canal tá com 660 mil inscritos Então a gente dobrou o nosso número desde a primeira semana misteriosa que começou Quando a gente bateu 340, não, 360 mil inscritos Então a nossa família tá crescendo muito rápido, eu não consigo nem acreditar o quão sortuda eu sou De ter todos vocês aqui Eu queria muito agradecer pelo apoio, pelo carinho que vocês têm, pelo quinta, por mim E por vocês estarem aqui comigo sempre me apoiando, comentando, compartilhando com os amigos Isso é extremamente importante pra mim, isso me motiva muito e eu precisava muito disso esse ano Eu precisava de uma motivação a mais pra continuar o meu trabalho E eu ganhei essa motivação vindo de vocês, então muito obrigada de verdade Vocês não tem noção do que vocês fizeram por mim, acho que vocês não conseguem nem imaginar O que eu queria dizer pra vocês é que agora a gente vai ter vídeo toda segunda e quinta Então a gente vai ter caso segunda-feira e quinta-feira também Pra 2019 eu tô preparando muita coisa pra vocês, eu tô cheia de ideias, então eu acho que vocês vão amar Vai ter semana misteriosa em janeiro sim, pra comemorar nossos 600 mil inscritos E queria pedir pra vocês também irem me seguir lá no meu Instagram Porque vocês ficam pedindo pra mim um mês misterioso Que eu tô pensando em fazer realmente, mas 30 vídeos em um mês Então eu pensei, como as metas que eu faço aqui pro canal vocês batem em tipo uma semana Eu falei, ok, vou colocar uma outra meta pra vocês Se a gente bater 100 mil seguidores no meu Instagram Quando a gente bater eu faço um mês inteiro de vídeos pra vocês 30 vídeos em um mês misterioso, que é o que vocês me pedem tanto Então se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aí pra vocês na tela o meu arroba E agora que eu já falei tudo isso, falei até demais Vamos começar o caso de hoje E pro último caso do ano eu decidi escolher um caso um pouco diferente Vocês sabem que eu sou meio medrosa Então nem sempre eu trago casos sobrenaturais aqui porque eu tenho medo Mas esse caso aqui vocês pediram bastante Eu acho um caso super interessante, é um caso não solucionado até hoje É um caso real, que tem filme e tudo mais Então hoje eu vou contar pra vocês a história da mansão Winchester Se você tem medo dessas coisas, talvez seja melhor você não assistir esse vídeo Já tô avisando Caso contrário, fica aí comigo e bora começar o caso de hoje Então pra começar a falar sobre a mansão Winchester A gente precisa falar da dona da mansão Que foi a Sarah Lockwood Pardee Ela nasceu em setembro de 1839 Ela morava em Connecticut e ela era extremamente inteligente Falava quatro línguas, tocava três tipos de instrumentos diferentes A Sarah era extremamente bem educada Em setembro de 1862, ela se casou com William Winchester Filho de Oliver Winchester Então em 1866, o Oliver, o pai do marido da Sarah Nomeou a empresa dele que fabricava armas de Winchester Repeating Arms Company A carabina Winchester 44 é uma arma de repetição Que era fabricada pela empresa Winchester E foi comumente usada nos Estados Unidos durante a última metade do século XIX A arma ficou popularmente chamada de a arma que conquistou o Oeste Por sua imensa popularidade naquela época Então o Winchester continuou a dominar o mercado norte-americano Durante décadas com muitas armas criadas por eles Com os modelos 1886, 1876, 1892, 1894 e 1895 Que eram os nomes das armas Ao todo foram vendidas mais de 8 milhões de armas Winchester por todo o país Elas foram muito usadas na Primeira Guerra Mundial Então a empresa Winchester era gigante Era tipo muito, muito grande mesmo No mesmo ano que o Oliver começou a empresa Winchester A Sarah engravidou e teve a sua primeira e única filha Que se chamava Annie Pardee Winchester Porém, infelizmente, a Annie pegou uma doença Ela teve marasmo E apenas seis semanas depois de nascer, ela faleceu Dizem que depois que isso aconteceu A Sarah entrou em uma depressão profunda Ela tentou engravidar de novo várias vezes Mas ela nunca conseguiu E aí, em 1880, o Oliver faleceu No ano seguinte, o marido da Sarah teve tuberculose E também faleceu Porém, o marido dela deixou pra ela 50% das empresas Winchester Ela ganhava cerca de mil dólares por dia Lembrando que pra época, gente Mil dólares por dia era muita coisa Além disso, ela também herdou uma herança de 20 milhões de dólares Então, logo que tudo isso aconteceu Ela se tornou uma das mulheres mais ricas, vivas Sarah ainda morava em Connecticut E aí, ela decidiu se mudar Porque muita coisa tinha acontecido Ela estava viúva E ela quis comprar uma propriedade em outro lugar Então, ela sai de Connecticut e vai pra Califórnia Então, lá ela compra uma propriedade no campo Uma casa inacabada com oito cômodos E um terreno de 161 acres Então, em 1884, ela comprou essa propriedade E é nesse ano que começa o caso que eu tô contando pra vocês Da moção Winchester Por algum motivo que ninguém sabia qual Ninguém sabia o porquê A Sarah começou a construir A aumentar essa propriedade que ela tinha comprado E era compulsivamente Ela construía E construía mais quartos e mais cômodos E aumentava a casa 24 horas por dia 7 dias da semana 365 dias ao ano Não parava em nenhum segundo Então, ela contratava empresas de construção E pagava, às vezes, três vezes mais Do que o valor que eles pediam Pra que eles construíssem a casa 24 horas por dia Ela não queria que eles parassem Em nenhum momento Então, ela pagava bem mais Pra que eles continuassem construindo sem parar Então, aos poucos, a mansão foi aumentando E aumentando, aumentando Até que ficou gigantesca Estima-se que foram construídos Entre 500 a 600 quartos dentro da mansão Porém, como essa construção não acabava nunca De repente, virava uma reforma Em algumas partes da mansão Então, um quarto virava alguma outra coisa E, de repente, eles reformavam Um outro cômodo que virava outra coisa Então, entre esses 500 a 600 quartos Sobraram 164 quartos na mansão Ao todo, a casa tem aproximadamente 2 mil portas 10 mil janelas 47 escadas 47 lareiras 17 chaminés 6 cozinhas 3 elevadores E 13 banheiros A casa tem lustres de ouro e prata E uma vasta gama de cores E materiais de decoração Depois de alguns anos Devido a uma artrite que a Sarah teve Foram instaladas escadas especiais Na mansão A Sarah nunca economizou Na decoração da mansão O que contribuiu bastante Para a sua beleza arquitetônica Tinha muitos vitrais Que eram todos criados Pela Tiffany Company Vários artigos de luxo Espalhados pela casa Mas, assim, no geral Muitos quartos Nem tinham nada dentro E tinha cômodos Que ninguém sabia Qual que era a finalidade Para que servia O que era E, na verdade, a Sarah contratou Engenheiros e arquitetos Para começar A fazer essa construção Na casa Então, todas as ideias Eram criadas pela Sarah Porém, chegou um momento Que a casa estava tão gigante Tinha tanta coisa Que os engenheiros Não sabiam mais o que fazer Ali dentro Então, ela mesma Começava a desenhar O que ela queria E mandava Para as empresas de construção Então, eles iam fazendo O que ela queria Mas, ela não era engenheira Ela nunca tinha estudado Para isso Então, obviamente Muita coisa não dava certo Então, às vezes Tinha muitas portas Que você abria E não davam para lugar nenhum Escadas que davam para o nada Janelas no meio da parede Que não iam para lugar nenhum Então, assim Depois de um tempo A casa virou um labirinto Onde nada fazia sentido E era muito fácil Se perder lá dentro Porque era gigante E tinha muito lugar Que não levava lugar nenhum E vocês devem estar se perguntando Por que dessa mansão gigante Por que a Sarah resolveu Construir essa casa enorme Então, agora a gente entra Na principal teoria desse caso Como a Sarah perdeu A filha O marido E o sogro Muito rápido Ela não entendeu O que estava acontecendo E ela começou a acreditar Que ela poderia estar Amaldiçoada Ou que tinha alguma coisa De errada com ela Então, nessa teoria Ela teria entrado em contato Com o médium E ela disse que queria Falar com o marido dela E que ela queria entender O que estava acontecendo Na vida dela Então, o médium Conta para ela Que não só ela Como a família dela inteira Estava amaldiçoada Pelos espíritos De todos aqueles Que haviam sido mortos Pelas armas Winchester Que esses mesmos espíritos Causaram a morte Do marido Da filha E do sogro Da Sarah E que agora Ela deveria construir Uma casa Para ela E para os espíritos Então, tinha que ser Uma casa enorme A construção dessa casa Nunca poderia parar Então, nessa teoria Dizia que se Em algum momento Os martelos Parassem de bater Ou seja, a construção Parasse O coração da Sarah O coração da Sarah Também pararia Então, foi aí Que em 1884 Ela compra uma casa Inacabada No Vale de Santa Clara E começa a construir A mansão Quando ela comprou A propriedade Como eu disse Tinham oito cômodos E depois de anos De construção A casa já tinha sete andares Então, essa teoria Explicaria várias coisas E principalmente Explicaria o porquê Que essa construção Não acabava nunca Porquê que ela não deixava Que as empresas De construção Parassem o trabalho Durante a noite E que continuassem Construindo e construindo Sem parar Até que chegou um momento Que várias coisas Não faziam sentido Como eu disse pra vocês Portas que não dava Em lugar nenhum Às vezes você abria uma porta Era direto pra parede Tem até uma porta Que se chama Door to Nowhere Que em tradução Seria porta pra lugar nenhum Que quando você abre Essa porta No meio da parede Dá direto pra fora da casa E é no segundo Terceiro andar Então se você Passar ali Você vai cair E morrer Então essas escadas Que não levam pra lugar nenhum Janelas Que quando você abria Dava pro outro quarto Do lado Tipo assim A casa não fazia sentido nenhum Era um verdadeiro labirinto E tem também Uma outra teoria Que diz que a sala Era obcecada Pelo número 13 E que esse número Aparece várias vezes Pela mansão Por exemplo Ao todo são 13 quartos Completos na casa A casa tem 13 banheiros Tem várias escadas Que possuem apenas 13 degraus Ao todo tem 13 candelabros Tem janelas Com 13 repartições De vidro Tem armários Nos quartos Com 13 pregos Para afastar os espíritos Então além dessa teoria Que tinham vários espíritos Assombrando a vida da Sarah Ela era uma pessoa Bem excêntrica Para dizer o mínimo Ela também tinha um cofre Que ficava escondido Em um dos salões De festa da mansão E lá ela guardava Mechas de cabelo Da sua filha Anne E do seu marido William Outra coisa que a Sarah Fazia também Era dormir em quartos diferentes Ela nunca dormia No mesmo quarto Por muitos dias seguidos Porque ela achava Que se ela fosse Cada dia Para um quarto diferente Seria uma forma De espantar os espíritos Como se fosse uma forma De se proteger De possíveis ataques noturnos Na mansão também Tem uma sala Que é preservada Até hoje Que valia na época Cerca de 25 mil dólares Contendo várias peças De vidro de valor Da família Winchester Incluindo uma Que tinha 13 peças De cristais nela Então aí A gente vê o número 13 Novamente Hoje essas peças Valem em torno De 350 mil dólares No terceiro andar da casa Tem um quarto bem pequeno Que até hoje Não se sabe qual foi O uso dele Na época que foi criado Pode ter sido Para alguma coisa específica Ou ele era apenas Um sótão Para guardar objetos Mas dizem que Se você ficar em pé Bem no centro do quarto E falar A sua voz faz eco Por todo o quarto Um dos lugares Mais cabulosos Da mansão É o porão Isso porque várias pessoas Já disseram ter visto Um fantasma Que mora lá Chamado Clyde E que ele sempre aparece Com uma caixa de ferramentas Ou empurrando um carrinho de mão E não foi nenhuma Nem duas pessoas Que viram esse fantasma Várias pessoas Relataram a mesma coisa Em 1906 Um terremoto abalou A cidade E a mansão Que antes tinha sete andares Foi reduzida Para apenas quatro A torre central da mansão Foi totalmente demolida E nunca mais foi reconstruída E a única evidência De que essa torre Um dia existiu É um cartão postal De 1900 Que é mantido Pela biblioteca pública De São José Então a mansão É gigantesca Até hoje Mas antes do terremoto Ela era ainda maior Existem algumas lendas Que dizem que a Sarah Fazia alguns rituais Na casa Para tentar pacificar Os espíritos malignos Que moravam ali Então ela realizava Sessões para se comunicar Com os espíritos Logo após as sessões Terminarem Um sino era tocado Que podia ser ouvido Em toda a casa A Sarah não era muito De conversar E pouco se sabia Sobre a sua rotina Como ela passava Os seus dias Então era comum Que ela sempre tivesse Escondida Em alguma das salas Da mansão O quarto da Sarah Também é um dos locais Mais assombrados Da mansão Porque foi ali Que ela faleceu No dia 5 de setembro De 1922 Aos 83 anos de idade De insuficiência cardíaca E a construção Da casa A reforma da casa Só terminou No dia que a Sarah faleceu A Sarah foi sepultada Próxima a seu marido E sua filha No cemitério Evergreen Em New Haven, Connecticut Ela deixou um testamento Dividido em 13 partes Assinado por ela 13 vezes Toda a mansão E a sua mobília Foram deixadas Para sua sobrinha Marian Então a sobrinha Da Sarah escolheu Tudo o que ela queria Da casa E vendeu o restante Em um leilão privado Foram precisos Seis caminhões Que trabalharam Durante 8 horas por dia Por 6 semanas Para conseguir remover Todos os móveis Da mansão A mansão foi vendida Em um leilão Para um investidor local Por 135 mil dólares Em fevereiro de 1923 Cinco meses após A morte da Sarah Winchester A casa foi aberta Ao público Pela primeira vez Hoje a mansão Winchester está protegida Pelo registro nacional De lugares históricos E recebe centenas De turistas Todos os anos Que agendam tours Para conhecer os detalhes De um dos endereços Mais mal assombrados Dos Estados Unidos Os passeios Os passeios pela casa Variam de 20 a 50 dólares O que daria em torno De 64 a 160 reais E duram de 1 a 2 horas É possível comprar os ingressos Através do site oficial Da Winchester Mystery House Então essa é a verdadeira história Da mansão Winchester Que acabou inspirando um filme Chamado A Maldição da Casa Winchester Eu nunca assisti Ele foi lançado esse ano Então eu não sei dizer para vocês Se o filme é bom Se não é Se é verídico A história original Se alguém aí assistiu Comenta aqui Sem dar spoiler Se o filme é bom ou não E é isso gente Esse foi o caso Que eu escolhi Para a gente encerrar O nosso ano De uma forma bem assim Bem de boa Eu espero muito Que vocês tenham gostado Deixem aqui sugestões De casos sobrenaturais Porque eu conheço Muitos casos Não solucionados Casos no geral Agora sobrenaturais É os que eu menos conheço Então deixa aqui Sua sugestão Não esquece de me seguir No Instagram Que quando a gente bater 100 mil seguidores Vai ter mês misterioso Aqui para vocês Gente de novo Muito obrigada pelo apoio Muito obrigada por tudo Sério Deixa o like Se inscreve no canal Se você ainda não está inscrito E é isso gente Eu vejo vocês Ano que vem